E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós trouxemos uma receita maravilhosa, uma comida de boteco saborosa. Hoje nós vamos fazer pé de frango ao molho, que é uma receita maravilhosa. O meu irmão ama. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar o nosso like, compartilhar os nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós começamos a nossa receita. Então pessoal, para a nossa receita, nós vamos estar utilizando 1,5 kg de pé de frango e também vamos estar utilizando aqui 3 contra-coxas. Por que as 3 contra-coxas? Para dar um sabor no nosso pé de frango. Porque o pé de frango, ele é colágeno. Ele não tem carne. Então, se fosse fazer só ele com tempero, ia ficar muito sem graça. Então nós vamos colocar 3 contra-coxas. Ok? Aí pessoal, nós vamos estar utilizando também um tomate picadinho, cheiro verde, cebolinha e salsinha picadinha, uma cabeça de alho, uma cebola grande picadinha, sal, louro, pimenta do reino moída e a banha. Nós já deixamos a panela de pressão ao fogo e nós vamos começar colocando a banha. Vamos estar utilizando 1 colher de banha. Essa banha, ela vai derreter. E nós já vamos colocar aqui, pessoal, a nossa cebola. Porque aí a cebola já vai fritando junto com o nosso alho. Por que eu estou colocando bastante alho? Para dar aquele sabor especial, aquele tempero maravilhoso à nossa receita. Agora nós vamos deixar esse alho junto com essa cebola fritar aqui um pouquinho. E voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, nossa cebola já está dourando. Agora nós vamos colocar as nossas contra-coxas. Olha aqui. Por que eu vou colocá-las? Porque elas têm uma gordurinha e ela vai dar um sabor especial na nossa receita também. Aí nós vamos deixá-las dourar um pouquinho aqui junto com a cebola. E voltamos. Então, pessoal, nosso frango já começou a dourar. Olha aqui. Que maravilha. Absorvendo os sabores do alho e da cebola. Agora nós vamos acrescentar 1 colher de sopa de colorau. Vamos misturar bem, para dar aquela fritada nesse colorau. Misturar com o frango. Olha aí, pessoal. Essa rapinha aqui da panela, quando colocarmos a água para cozimento, vai se soltando e vai agregando o sabor no nosso frango. Então, vamos acrescentar aqui agora o nosso tomate. Olha aqui, ó. E vamos fritar esse tomate aqui um pouquinho também, para ele absorver os sabores também. Vamos lá. Observem, pessoal. Olha que pasta que virou o nosso tomate com a cebola. O ponto de molho. Que maravilha. Agora, nós vamos acrescentar aqui os pés. Agora nós vamos misturá-lo com os demais ingredientes. Ó, vamos colocar todos os pés. Vamos misturar bem. Ó, que maravilha. Agora vamos misturar. Para absorver a cor, os sabores. Que é uma maravilha. Olha, pessoal. Que maravilha. Ó. Agora aqui, nós vamos colocar duas folhas de louro. Vamos colocar uma pitada de pimenta do reino. Vamos colocar sal a gosto. Aqui, depois, quando tiver cozido, a gente pode acertando o ponto do sal. Vamos colocar um pouco de cheiro verde. Aqui nós vamos colocar a salsinha. Isso aqui, porque nós vamos fazer o cozimento dele agora. Vamos colocar também salsinha. Vamos misturar também. Ó. E agora, pessoal, nós vamos colocar a água. Cobrir os pezinhos com a água. Ok? A chaleira que eu coloquei aqui com a água, deu certinho. Agora, nós vamos tampar a nossa panela. Quando começar a pressão, nós vamos deixar durante 15 a 20 minutos. Aí nós vamos tirar a pressão e verificar a consistência do nosso pezinho. Aí nós voltamos. Então, pessoal, finalizado o cozimento. Agora, nós vamos retirar o restinho da pressão que está aqui, ó. Com uma colher. Por quê? Não vamos levar a panela de pressão de maneira alguma com, após ao fogo, levar a água fria. Porque ela pode estourar. Porque água fria com uma panela com caldo quente, tem tudo para dar errado. Então, coloca uma colher na válvula e espera a pressão sair sozinha. Aqui, ó. Já saiu. Segurança total. Vamos ver como está o nosso pezinho. Olha, pessoal. Que maravilha. Agora nós podemos ligar o fogo novamente. Ó. A carne já está derretendo. Agora nós vamos experimentar o tempero do nosso caldo. Vamos acertar o sal. Ó. Podemos colocar esse sal todo. Misturar. Já podemos colocar uma cebolinha, ó. E observem que ao fundo tem criança chorando, mãe gritando. Porque nós estamos num condomínio. Mesmo eu morando no sétimo andar, dá para escutar pessoas gritando aqui. Então, isso é normal. Nós somos em comunidade. Isso é importante. Então, colocamos o nosso cheiro verde aqui, ó. Para dar uma cor maravilhosa à nossa receita. E absorver o sal que acabamos de colocar. Aí agora nós voltamos montando o nosso prato. Vamos lá. Então pessoal, enquanto está absorvendo aqui o sal que acabamos de corrigir. Esse caldo que vai sobrar aqui, nós vamos reservá-lo e vamos trazer uma nova receita com ele. Então, esse caldo, nós vamos aproveitá-lo, tá? Então vamos lá. Então pessoal, finalizado o nosso prato. Olha que maravilha. Que pezinho ao molho maravilhoso. Agora aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Olha. Um pezinho. Olha aqui pessoal. Olha aqui pessoal. Cozidinho. Hora de degustarmos. Ó. Hum. Que maravilha. E bom apetite. E aí pessoal. O que acharam da nossa receita? E esse pezinho de frango ao molho não vai tirar gosto melhor. É uma maravilha. Fica essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminar o nosso vídeo. Eu espero você. Dar um like nos nossos vídeos. Compartilhar os nossos vídeos. Gente. Compartilhar os nossos vídeos. Isso é muito importante. E também nos seguir no Facebook. No Instagram. E no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.